Boa noite pessoal, eu vou apresentar para vocês uma pistola de CO2 conhecida como Beretta PX4 Storm calibre 4.5, velocidade de 380 pés por segundo. Ela é blowback, toda vez que você atira vai para trás. O cão dela você pode engatilhar, atirar ou você puxa direto, ela é semi-automática. Trava de segurança, ok? Trava de segurança está aqui. O clipe rotativo é um pente que vem 8 chuminhos aqui desse lado, mais 8 desse lado. Você dá 8 tiros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Saca o pente, vira de lado e coloca novamente, ok? E novamente atira. Ela é de metal, toda de metal, ok? São poucas partes dela de plástico. O CO2 você vai colocar aqui, coloca o CO2 na traseira, aperta, na verdade você tem que soltar aqui primeiro. Coloca o CO2 e aperta, está pronto a uso da pistola. Ela rende, em média, 50 tiros bons. Depois não tem mais força suficiente. Embaixo tem um trilho, não sei se vocês podem ver, um trilho. Para vocês colocar laser, colocar uma lanterna, qualquer acessório que vocês achem, eu vou colocar aqui. Essa é a Beretta PX4 Storm, da Umarex. É uma das mais vendidas que eu conheço. Acho que a cada 10, 9 é ela que vende. Muito linda, super compacta. Está aqui a PX4 Storm. Boa noite.